Xala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trouxemos pra vocês hoje um vídeo E bom galera, dessa vez eu trouxemos pro canal mais um adeo Gente, olha pra isso aqui, sério, vocês sabem o que é isso? Isso daqui são refrigerantes do México, refrigerantes que são feitos aqui Tipo assim, sei lá, como se fosse o Guaraná Antártica lá no Brasil, entendeu? Ou o Dolly, alguma coisa assim, entendeu? Refrico, essas coisas E aí tem os refrigerantes que são daqui do México, são esses daqui Eu não sei se todos esses são do México, mas assim, acredito que a maioria seja E eu vou fazer o que? Eu vou pegar e a gente vai experimentar esses refrigerantes Eu vou pegar e dar esses refrigerantes pras pessoas que estão aqui Pro João, pra Ana, Gabi, Laís E aí a gente vai ver se é bom ou se é ruim, fechou? Então basicamente vai ser isso que eu vou fazer hoje Nós vamos experimentar todos os refrigerantes aqui do México E vamos ver se é gostoso ou se é ruim Se eu fosse escolher algum aqui pra tomar, eu acho que eu escolheria Eu acho que eu escolheria esse Porque esse daqui tem mais cara de fanta e tal Eu acho que não deve ser tão ruim Esses outros aqui, cara, juro, me dá medo Esse daqui deve ser muito ruim Esse aqui então, mano, deve ser péssimo Mas tudo bem, eu vou fazer o seguinte Eu vou ser o primeiro então a tomar Eu vou tomar esse refrigerante chamado Mirinda, mano Sabor naranja Deve ser sabor naranja, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos abrir aqui Vamos ver se é bom ou se é ruim O famoso Mirinda, mano Ó, gastem, né? Vamos ver aqui Mano, não é ruim não, tá? Mano, não é ruim Também não é bom Tipo assim, ele é meio Ele fica no meio termo Por quê? Ele tem um gosto de fanta Que na verdade é um gosto de laranja, né? Porém, ele não tem um final No final parece que acaba o gosto Deixa eu testar mais uma vez Mano, é exatamente isso No começo é bom No final acaba No começo é bom No final acaba, é óbvio Mas assim, no começo é bom Mas vai passando uns segundos Já some o gosto da sua boca Então, eu achei isso Mas eu achei bom, cara É leve, é de boa Não tem nada demais nesse refrigerante, não Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o outro refrigerante Os outros refrigerantes E vou sair distribuindo pro pessoal E vamos ver o que a galera vai curtir, né? Se a galera vai curtir ou não também Laís Tá assustada, cara? Assustei do antes de entrar no banheiro Ó Mas já gostei, hein? Vamos ver Esse refrigerante se chama T.P. Ruani T.P. Ruani T.P. Ruani T.P. Ruani Então, ele é do que esse negócio? Tomás é bien fria É de... Sabor zarzaparila Cara, parilo é carne Corango Parilo é carne É verdade, é carne Bom, vamos ver Imagina se esse refrigerante é gosto de carne, mano O que é zarza? Zarza deve ser sal Tô zoando Mas, ó, tem gás Ó E parece uma coisa meio... Mas, será que é... É... Parece com coca? Vou sentir o cheiro primeiro Vai lá É que tem o cheiro de farambueza É? Então vai Mas toma bastante Não É ruim? Nossa, é muito gostosinho É bom? Aham Sério? Então zarzaparila é bom, velho Gente, tomem T.P. Ruani Se um dia vocês virem pra Cancun ou pro México Tomem T.P. Ruani Porque realmente a Laís falou que é bom Excesso de calorias e excesso de açúcar Ah, mas isso tem em todos Ah, mas é... Tem em todos Eu amei T.P. Ruani A prova tem um gostinho leve de farambueza e adocicado Sério, mano? Deixa eu sentir o cheiro É, meio... Depois tu... Ah, que agora eu já peguei no... É, então Agora tu já deu uma babada monstra aí no bagulho Nossa, mas gostoso, né? Nossa, eu amei... Se eu tô bebendo assim é porque eu amei real É Bom, então beleza Então o T.P. Ruani tá aprovado O mirinda que eu fiz ali também Que eu tomei Eu tomei um mirinda E ele é bom também, tá? De laranja Só que tem ali um gostinho no final Meio blé Mas tudo bem Então os dois refrigerantes aqui do México estão aprovados É outra propaganda Beleza, vamos pro próximo então Pode entrar? Opa, vai dar claro, mano Opa Opa, opa, opa Opa E aí, gente? E aí? Bom dia, bom dia Né, seus safados? Bom dia Que carinha de safadeza é essa? É Mas deixa eu te perguntar, Joãozão O pessoal tá preocupado O pessoal ficou tenso Você melhorou? Melhorei, gente Melhorei Graças a Deus Tô muito melhor do que ontem Ontem eu fui dormir muito mal Muito mal mesmo E a madrugada foi muito tensa Mas agora tô de boa É Então é só um choque inicial, né? Foi só Foi só uma reação É aquela reação braba que dá no momento ali POM E depois Já tá bom Já tá bom Aí já tá bom Agora o negócio é o seguinte Já que você tá bom Eu trouxe aqui, ó Dois refrigerantes pra vocês provarem São refrigerantes típicos aqui do México Tá? Então assim Vocês não vão encontrar esse tipo de refrigerante lá no Brasil Entendi Então eu provei já um Provei um de laranja O mirinda Muito bom A Laís provou o teperruana Teperruana Muito bom também E agora a gente tem aqui, ó Dois Deixa eu mostrar aqui pra galera Esse daqui é o manzanita sol Que é do sabor Como que é o sabor aqui? Bom Sabor não tem, né? Sabor maçã Sabor maçã E temos aqui também O fresca Fresca Torondia Que também é conhecido como bebida do Gustavo Lima Porque parece Parece o Gustavo Lima mesmo, velho É o Gustavo Lima aqui, ó É o Gustavo Lima com o NGJ Não, é o Gustavo Lima com o Einstein Com a língua pra fora aqui É verdade Cara, ó O fresca eu já vi Eu já vi em série É? Fresca Sério? Aham Que legal Quer tomar ele, então? Eu vou tomar ele Então toma ele E você toma o manzanita sol Tá, né, Moscone? Não Vamos provar Fresca sabor toronja Vou abrir Fresca sabor torosso Eu nem sei que é toronja, velho Que é toronja Um gosto de tolete Vai lá Então Joãozão vai tomar o fresca E a Ana Moscone vai tomar o manzanita Mano, de maçã Ó, tem gás Tem gás Tem, olha aqui Tem gás Tem um cheiro gostoso, hein E? O cheiro é bom? Deixa eu ver, deixa eu ver Pedro Nossa Vai enfiar o nariz aí Vamos ver Tá, posso tomar? Cheiro é bom Aham Um, dois, três e... Gostoso É? É bom Ah, não tem gosto de peido Não Ah, então beleza Ah, sei lá É de puxar Parece chá Não Cheiro gelado Olha, lembra um pouco Deixa eu tomar Não sei explicar, gente Gosto de maçã Gostoso? Lembra um pouco Tubaína Sério? Lembra Mas Não tão forte É, mas tem muito gosto de maçã Será que, calma aí Será que é maçã ou é guaraná? Não, maçã Ah, é? Ah, maçã aqui Bom, ok Então, o manzanita tá aprovado também Joãozão, agora é hora do fresca, hein O fresca E não vai ser fresco assim, tá? Sabor toronca Fechou Ó Ó, gaisão brabo Vai Vai lá, e... É ruim É ruim, né? A cara do João Vitor, fechou É que ele é amargo no começo E depois ele fica um pouco doce Toma aí Ó Nossa, é horrível, né? Amargo no começo e depois fica doce É estranho Caraca, velho Como assim? Ele fica ruim no começo e depois fica bom? Ele não é bem amargo Que loucura Ele é amargo Amargo? É? Ah, velho Esse daqui eu não tomo de jeito nenhum, velho Eu gostei desse Esse aqui é tipo o Sprite Isso aqui é mais amargo Nossa, eu não tomo de jeito nenhum, cara Eu odeio bebida amarga Gostei desse Tem que ser doce, tá ligado? Tem que ser doce Eu gostei desse aqui porque eu gosto de maçã E... Então, maravilha Então, este aprovado O fresca Melhor deixar pro lado, né? É, melhor Melhor deixar pro lado Vamos comprar um Sprite, velho Ó, agora é sua vez, Gabine Sua vez De provar Um refrigerante mexicano E pra você ficou aqui, ó O cristal Que é um refrigerante Pelo que eu tô vendo de morango, mano Você gosta de refri? Mais ou menos Eu costumo beber outro, não Bom, se você não gosta dos refrigerantes lá no Brasil Na verdade, não que seja do Brasil, né? Mas, assim A gente toma muito lá Coca-Cola Pepsi, né? O Guaraná Que daí é assim de lá Mas, vamos ver esse daí Que é o cristal Pode provar Esse aqui é da Coca-Cola É? É, aqui, ó Olha Caraca, velho Não, deve ser bom Deve ser bom Ó, gás É Gás tem, pelo menos Vamos lá Deixa eu ver Não tem nem cheiro Não, mesmo Meio desagradável Vamos ver Pera E? Bom Não tem gosto Não tem gosto? É sério isso? Caraca, mano Bom, enfim Uma nota de 0 Uma nota de 0 a 10 Pro cristal 9 Caraca, mano Então, beleza Então, aprovado também o cristal Então, galera Por enquanto O único que não foi aprovado Foi o fresca Que o João Miser Falou que é amargo Bem ruim mesmo Mas, tudo bem Ainda tem ali Alguns, ó Vou mostrar pra vocês Aqui o que que faltou Faltou o Orange Crush Caraca Orange Crush, mano Esse aqui é o Esse aqui é o A bebida aqui da Laís Laís Toma esse daqui, ó Orange Crush Por que Orange Crush É a minha bebida? Tô tentando entender Sei lá, Crush Tô tentando fazer uma piada Nossa Mas foi péssima Foi horrível Não tô nem pra entender Essa piada, Pedro Nossa, mas Olha que cor, gente Cor de laranja, né? Cor artificial Qual que é a brisa Qual que é a brisa do laranja? Vai lá, toma Ó Hum, muito gostoso Sério? Tem negócio Tem gosto de vitamina C Já tomaram vitamina C? Aquela que você põe na linha? Então, é esse gosto Eu amo Ó Hum, muito bom, gente Sabor original Orange Crush Como diria o Quirino, né? Saudade do Quirino Orange Crush É, Orange Crush Orange Crush Mas então Orange Crush também bom Eu aproveito Fechou Bom, maravilha Vamos pro próximo Aqui faltam só mais dois, gente Agora olha o que sobrou pra mim, velho Sobrou ou o Squirt É o de toronja Que é de limão, provavelmente E também sobrou aqui o Terru Terruacan, mano Nossa, esse aí parece ser do mal, hein? Terruacan Brilhante Terruacan É o que isso aí? Tem o sabor toronja Também é de limão Toronja? Eu tô lascado Eu não gosto de limão E sobrou dois de limão pra mim Eu vou fazer o seguinte Eu tomo um, você tomou Outro Tá, eu tomo isso aqui Ah, que raiva, velho Vai Beleza, então Vamos lá Nossa, ruim Que isso? Ruim? Por que ruim? Desgrila, velho Que desgrama Ferrada da vida, mano Gosto do que? Gosto de tristeza, cara Mas por que que é ruim? Que que é isso? Goiaba? Goiaba, não vou escolher Não, fala que é toronja Mas toronja é limão mesmo? Nossa, velho Esse aqui é ruim Esse é ruim Pelo amor de Deus Bom, ok O toronja então Reprovado, mano Toronja aqui Toronja não Terruacan, né? É, terruacan Terruacan reprovado E agora vamos para a última Experimentada safada aqui Que é do Squirt 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 Vamos ver Sabor toronja também Toronja não Toronja Tem aí o Tem gás? Tem o gás Todo mundo com medo Tomando devagar Ruim? Não, não é tão ruim Então bebe mais O fresco era pior É? Ele consegue ser mais Amargo também Amargo também Toma esse meu aqui, vai Vai Só boca aí Que você tá com essa manteiga Ah, vai logo, João Vitor Somos irmãos, cara Ruim, né? Ih, arrotou Nossa, isso é ruim, né? Nossa, velho Esse é triste Esse de toronja é muito ruim Esse é triste, mano De toronja é ruim Ó, eleito como o pior refrigerante Não, eu não sei Porque você não tomou esse aqui Esse fresco aqui? É Então, esses daqui Foram eleitos os piores refrigerantes Aqui do México Não sei se é do México De Cancun Só sei que, infelizmente Isso daqui não dá pra tomar Aí, esses daqui, ó São os melhores Tá? Mirinda Safado Teperruane também Temos aqui o Cristal E o Orange Crush Então, esses quatro aqui Foram bons refrigerantes Então, toma aí, ó Experimenta Experimenta Quem tomou esse? Ah, esse daí também, né, João? Manzanita Que a ela tomou É bom? Manzanita também é bom, ó E aí? Não? Achou bom? Eu já tava com gás Eu amei Gabi, ele gostou Eu acho isso Gabi, ele deu nota Gabi, ele deu nota 9 Eu acho que tem gosto Não tem gosto Não tem gosto de nada Não é, tem gosto Água com gás Tristeza, né? Bom, tristeza Esse é bom? Esse é o melhor Esse é o melhor, Estú É? É de gosto de guaraná? Não, de maçã? Eu tenho um pouquinho de gosto de guaraná Eu queria provar o ruim Pra ver se é ruim mesmo O ruim? Prova esse, ó Eu quero ver se é realmente ruim Essa daqui é a bebida do Gustavo Lima Deixa eu ver Nossa, igualzinho É o Gustavo Lima misturado com Einstein Com a linguagem Nossa, ele fez a mesma coisa E ninguém gostou nunca Não Ele tentou forçar a piada Ah, eu sou péssimo Enfim, toma essa piada, gente Toma Vamos ver, qual que é o sabor disso? Ai, toma, tomara que Torjona Toronja Toronja, vai O cheiro é vivo Deplorável Mano, não é ruim Ah, sim Mas não, então dá uma graxa pra ela tomar Que ela vai gostar Gente, eu gosto Ela gostou desse, velho Mano, ela gostou desse Cheira isso E a Ana quase cagou ali É uma delícia Parece remédio Toma, toma, toma Parece biotóico Por favor, por favor Eu amei Vai, vai, vai Nossa, o cheiro é horrível Ó, o cheiro dá para saber Vai, 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 vai Toma, vai, toma Só um galinho Gente, eu amei Gente Eu gosto de biotóico Eu não tomo esse bagulho nem a pau, mano Tá louco Ô, mano, como que você... E ela gostou, ela tomou várias vezes Qual que é o problema com a minha boca? Sim Nossa, o que que é isso? Não sei o que está acontecendo a minha, porque eu juro Choro de toba Creda Sai fora Bom, galera Então, é isso Esse foi o vídeo Eu experimentei em tantos refrigerantes aqui do México Eu espero que vocês tenham curtido Porque se vocês gostaram Cara, deixa muito like Muito joinha Se tiver 100 mil likes A gente pode fazer Experimentar outras coisas Você bebeu, né? Eu bebi o mirinda Ah, mas a gente não vai ser aqui Não, eu bebi o mirinda e eu bebi esse daqui Que é triste pra caramba também Teperrone Teperrone Vai, gente Teperrone Vai, Pedro Vai, Pedro Vai que é bom Você também gosta Não, não, não Tira um Vai, já colocou coisa pior na boca, gente Aê É horrível Ah, não é horrível, amigo Para, não é horrível Esse é o pior Esse é o pior Retiro o que eu disse Cancela o vídeo Esse é o pior Horrível Horrível Péssimo O pior do universo Nossa Meu Deus do céu, cara Que coisa ruim Bom, gente Então, é isso Como eu falei Tem várias outras coisas Que a gente pode experimentar aqui A gente pode experimentar Bolachas mexicanas Bolachas Podemos experimentar Mexica Mexicamos Mexicanas Mexica longe Mas já não provaram, gente Você prova Mas a gente não Eu não sei Se você provou Eu não sei Eu não Eu também não Bom, galera Então é isso Tamo junto de mais Um beijo Para todos vocês Valeu, falou e Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma